Nós estamos de volta aqui no telão com a Joyce Cremonese porque a partir de hoje pessoas com 60 anos ou mais podem tomar o imunizante Pfizer bivalente e as doses estão disponíveis em várias cidades do estado, inclusive nas maiores da nossa região, né Joyce? É isso mesmo, Jéssica. E aqui em Rio Preto eles também, né, esses idosos aí com 60 anos ou mais podem receber aí essa vacina. A cidade recebeu uma nova remessa com 23 mil e 88 doses para incluir aí essa nova faixa etária. A Pfizer bivalente é uma combinação da atual vacina com o imunizante monovalente adaptado à variante Ômicron. Pode ser vacinado quem já recebeu a última dose do esquema básico ou do último reforço a pelo menos 120 dias que daí uns quatro meses. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de Rio Preto de segunda a sexta-feira das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. Além de Rio Preto, em Araçatuba as doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta na UBS Zona Urbana das sete da manhã até as sete horas da noite. Já na UBS Zona Rural das oito da manhã até as três horas da tarde e nas UBS Planalto, o Moarama 1 e Pedro Perri das sete da manhã até as dez horas da noite. Em Presidente Prudente, a vacinação com as doses da Pfizer bivalente está disponível nas vinte e oito unidades básicas de saúde das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. Então fica aí a orientação para esses idosos. Inclusive eu estava numa unidade básica de saúde, o pessoal comentando que inclusive os idosos estão muito mais preocupados em completar o esquema de vacinação e andar ali com tudo certinho. Então é muito importante o pessoal procurar aí a unidade básica de saúde mais próxima. Exatamente. A gente tem visto, Joyce, que o cronograma está andando e rápido e isso é muito bom porque a vacinação da bivalente começou aí na semana passada com o público de setenta anos ou mais também imunossuprimidos e agora então a partir desta semana já começa um novo público e idosos a partir dos sessenta anos. Daqui a pouco chega a nossa hora e para isso acontecer é preciso estar aí como a Joyce Cramonese trouxe para a gente com esquema vacinal completo, as doses de reforço em dia para a gente conseguir então receber mais essa imunização muito importante. A pandemia não acabou, o vírus ainda circula por aí, a doença ainda mata pessoas, né? Em todo o mundo, então a gente precisa continuar muito atento em relação à nossa saúde. Obrigada mais uma vez, Joyce.